vamos lá então eu queria saber como é que eu faço para usar essa armadilha aqui eu achei imaginei que a idéia cadê o bicho? caralho o bicho está ali olha aí eu posso estudar o bicho antes, uma máquina agressiva acaba de correr rapidamente a distância entre o alvo para atacar, tá bom coberto, herteiro resistente para proteger músculos sintéticos, ok, cilindro de flama, essa é a fraqueza dele fica na barriguinha, isso aqui é o que ele dá de item, beleza então tenho que acertar a barriguinha dele, por acaso está marcado ali, agora a questão é a seguinte como é que eu uso essa armadilha preciso fazer um ataque bem stealth na barriguinha dele vamos logo com isso eita porra oh Oh foi um excelente ataque em oh do que está queimando para caralho ah e ele não sabe onde eu estou agora eu me escondo ah ah Nossa, que porra! Travei na parede, filha da puta! Abre marido! Yeah! Caralho! 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 Caraca, foi um belo tiro. Por que eu te trouxe aqui? Não para responder dúvidas. Eloy. Sobreviver requer perfeição. Foi um teste para me colocar contra uma nova e perigosa máquina. Maluco. Muito louco, rapaz. Meu Deus. Estes são os campos de caça dos Nora. Devem ser protegidos. Se não destruísse o Dente Cerrado, quantos valentes ele poderia matar ou ferir amanhã? A lição mora dentro da pergunta, Eloy. Treinou por anos para vencer a aprovação, mas só para si mesma. Como valente, será o seu dever lutar pela sua tribo. Minha tribo? Achei que não precisasse dela. Eu nunca disse que ela não precisaria de você. A força da independência, Eloy, é a força para se posicionar. E servir propósitos maiores que si mesma. Essa é a lição que deve aprender. E lembre-se dela. Após a aprovação. E após eu ir embora. Terminamos aqui. Venha. Bela Morte, sofri um dano ali porque eu travei na parede, mas poderia ter tranquilamente sobrevivido a isso. Já amanheceu. Este vai ser seu último dia no enlace como exilada. Use esse tempo para se concentrar nos desafios diante de você. Quando chegar a hora de ir para o coração da mãe, estarei te esperando ao longo do caminho. Ok. Não, ele falou para mim. Eu entendi a lição final, Rost. Entendeu? Mas se eu tiver que apoiar uma causa, terá que ser algo no qual acredito. Então espero que encontre, Eloy. Torço por você. Nos vemos no coração da mãe, então. Isso mesmo. Falou! Ah, moleque. Pontinha de experiência. Caixa de recompensa. Uniquinha de experiência. Vou dar uma salvada aqui. Dá senso? Posso? Obrigado. Vamos lá, então. Reciclagem de cacos. Desmontar aí com o forte para fora. Hum, isso aqui é bom, hein? Acelera a cura ao usar itens. Esse também é bom, porque eu vou morrer bastante no início, eu acho. Mas eu vi, eu deixo para depois. Ataque leve, se o lance tem uma chance maior de mover a armadura. Não parece uma má ideia. É, isso aqui é bom, ataque de finalização. Solto por enquanto não. Esse aqui é bem bom, hein? Ui, que delícia. Ah, eu já tenho eliminação silenciosa? Hum. 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 E agora? Estou em dúvida. Caralho, maluco. Vai na pesada lá. Porra. Eu acho que eu vou pegar umas paradas. Hum. E agora, hein? Ah, eu já tenho ataque silencioso, eu não preciso fazer isso agora. Hum. Que certo crítico. Curar mais? Não, curar mais ainda não. Mais itens. Tá bom. Que porra é isso, cara? Corrupção. Eu não sei o que é isso. Só vou mexer quando eu tiver descoberto. trocar a ordem, desmontar, segurar. Beleza. Tá bom. É, por enquanto é... Sempre tem utilidade. Por enquanto é só missão rápida. É... É só missão principal, né? Até você abrir um certo ponto e começar a explorar o mundo pra falar... Pra falar de verdade. Como que eu faço viagem rápida? Não sei. Viajar? Ah... Eu tenho que gastar essas paradas. Entendi, entendi, entendi. Queria poder montar esses bichos. Essas bichas. Eu vou andando. Eu não vou gastar ainda não, porque eu não sei... Quanto que eu preciso. Quantos que eu tenho pra isso. Já vou dando uma... Zapeada no mapa aqui. Uh! Entendi, aqui eu seleciono o que eu quero fazer. Se eu quero tomar o bagulho. Soltar a preda. Vamos fazer um ataque silencioso aqui nesse bicho. Ai eu já peço. Uh! Nossa! Coitado! Bem na piroca. Cadê o porcão? Ah não! Não! Estou pronto. Filho da puta abaixou bem na hora, mano. Que arrombado. Uh! Bem no zói. Que arrombado. Ele vai, bem no zói. Acabou, hein, cara. Ah, é nas costinhas ali. Agora eu já sei que eles faltaram. Ah, moleque. Loucura, loucura, loucura. E aquele último vazou, né? Flama. Muito bom. Ei, caralho, susto. Tô aqui de boa dando meu rolê. Pegue isso já. Ah! Oh, oh. Nossa senhora! Que bom! Ei! Eita, caralha. Tá cheio, velho. Não posso. Tá cheio. Sei. Mas... E se... E se... Eu entrar aqui no meu inventário e desmontar uma parada. Olha aí! Aumento a capacidade da bolsa de armas. Pim! Bolsa de trajes, de recursos. Muito bom. Sempre bom. Vamos pausar o bagulho. Aumento a capacidade da bolsa. Aí o resto eu já não tenho aqui. Aumento a capacidade da aljava. Claro. Agora acho que usei tudo. Usei. Ah, mas aí fica bom, né? Não tem o suficiente. Tem? Ah não, mas eu não preciso fazer isso agora. Ah não, preciso sim. Perfeito. Essa eu tenho todos. Suprimento. Quantos eu tenho? Preciso de galhos. Tenho set. Gostei disso aqui. É legal essa ideia de ter... Viagem rápida, MC Forever. Quando colocada no chão, acionada. Classo de inimigos. Sim, olha lá. Um casal de danos. Eu vou levar mais explosão elétrica. Certo. Entendi. Uhum. Entendi. Armadilha cheia de flama. Quando colocada, acionada pela proximidade. Calçando dano, tudo que estiver na explosão. Muito interessante. Muito sensenses aí. Então eu tenho... Vou ter um pacote. Entendi. Ah, prefiro um que exploda, né? Se é assim. Modificar traje. Ainda não tenho. Dá pra aumentar aqui a potência dela? Beleza. Já aumentei. Uhum. Show de bosta. Vambora. Peguei. Que agora cabem os itens na minha bolseta. Tá legal, hein? Muito louco. Ah, um minuto. Vamos, obter. Vamos abrir. Que eu vá! Tá legal, não. Os dedos da mão direita é muito bom, hein? Continuar tendo que mirar tanto assim. Apesar de que, ó... Pau. Tem que ver com a superlência, amigo. Eloy. Vamos conversar. Então, é agora. Tá pronta? Sim, eu acho. É bastante barulhento. Você nunca esteve tão perto antes. Acho que tudo fica maior de perto. Logo vai se tornar familiar. O seu lar. Eu não teria certeza. O que é? Nada. Dê um tempo. Vai aprender a gostar. Assim como eu. Quando fazia parte da tribo. Tem certeza de que vão me deixar entrar? Eu já falei, Eloy. Pela lei, as crianças exiladas podem correr na aprovação. E todas que passarem se tornam valentes e não são mais exiladas. Eu sei disso. Mas nem todos seguem a lei como você segue, Rost. Tenha fé, Eloy. A tribo vai honrar o seu direito. Mais alguma lição antes de eu entrar? Não. Você aprendeu as lições que a natureza tem a ensinar. Foi você que me ensinou, não a natureza. Porém, não sei se meu arco e lança vão ajudar muito lá dentro. É com o arco e lança que você vai conseguir o que tanto procurou todos esses anos, Eloy. Respostas. Estou pronta pra isso. Te vejo em casa daqui uns dias. Você não vai me achar lá, Eloy. Aqui. Pegue isto. Não. Pra se lembrar. Não. Por que está falando como se eu nunca mais fosse te ver? Não. Não. Você deve ficar com a tribo. E eu sempre serei um exilado. Mas eu disse, isso já está resolvido. Eu vou te visitar em segredo. Eu que vou infringir a lei, não você. Você nem precisa falar comigo. Esse apego comigo só vai te atrapalhar. É o meu desejo que você abrace a tribo. Você viveu isolada por tempo demais. Eu nunca vivi isolada. Pelo seu bem. Preciso ir onde você nunca vai me encontrar. Isso. É um adeus. Ah, ele é muito fofo esse cara, velho. Não. Não é. Você me ensinou a rastrear. Aonde você for, eu vou atrás. Não dessa vez. Dessa vez. E toda vez. Estarei usando isso quando achar você. Uhum. Eu não gosto desse povo aí. Eu quero que esse povo todo vá tomar no cu. Essa tribo de filho da puta aí. Vai tomar de conversa. Vou ter que deixá-lo ir. Por enquanto. Primeiro a aprovação. Depois verei onde os rastros dele levam. Tô tomando o cu esses filhos da puta da tribo. É uma banda de arrombado. Dê-me a volta, exilada. Ou morra. Você decide. Cai pra dentro aí. Corte pra caber de todo mundo, essa porra. Saiam! Saiam! Valentes, afastem-se. Ela é bem-vinda aqui. O coração da mãe está aberto, criança. Venha. Juro, nem todos Noras são rudes como esses idiotas. Você é Tirsa? Quem mais eu seria? Agora venha. Há muito tempo que eu espero por este dia. É mesmo? Ah, sim. Mas no momento eu vou ter que partir. Tenho outros forasteiros para proteger esta noite. Você o quê? Enviados de outra tribo, os Carja, vieram assistir a aprovação e como os Noraldeion, os Carja. Carja? É esse o meu problema. Falamos mais tarde. Nesse meio tempo, aproveite o festival. Ah, descendo ali pela direita, você vai encontrar alguém que mal se aguenta para te ver. Mas não conheço ninguém aqui. Tente dizer isso aí. Nos falamos depois, que a deusa te proteja. Oh, o que está rolando. Exato. Um espetáculo é para fazer você se sentir frio e não achando que seja o melhor que você trabalha. Peguei a fogueirinha, dá aquela salvadinha básica. Ei, Loi. Olha, é você, não é? É, Ei, Loi, não é? Eu me lembrei do seu nome direito. Você é o velho amigo de que a Tirsa me falou? Não te conheço. Estou vendo que não me reconhece. Bem, faz mesmo muito tempo. Peguei o meu nome. Você era uma criança quando me salvou de um rebanho de máquinas. Eu me lembro. Você tentou me agradecer. Nunca me esqueci daquele dia. Esses anos eu torci para vê-la de novo. Se viesse correr na aprovação. Como pode ver, eu acabei não me tornando um caçador. Sirvo a tribo como um costureiro em vez disso. Um criador de vestuários e armadura. Em preparação para este dia, eu criei um traje para você. Espero que goste. Quanto vai me custar? Custar? Nada. Considere como gratidão pelo que fez anos atrás. Ok. Bem atrasada. Hum, me gusta. Uma nova armadura de Nora Valente. Construir a porta é bem reforçada pela online. Não fornece proteção essa, mas pode ser melhorada. Muito bom. E qual que era a antiga que eu tinha? Comprar? Peraí, como assim comprar? Ele me deu essa caráxia? Não, não preciso comprar isso. Eu preciso. Você jura que eu preciso comprar isso? Hum... Tô louco, hein? Só que eu não tenho caquinhos. Você é louco, hein? Essa aqui é meio Star Wars. Gostei dessa, hein? Essa armadura foi testada com sistemas da Terra Sagrada. Mora Valente. Tá bom. Já que ele me deu. Ah, é? Eu não gastei, não. Uhum. Que bom. Eu não sei o que eu posso vender aqui, mas enfim. Parece que serviu bem. Obrigada, Teb. Eu nunca tive algo desse tipo. Bom, é seu. Vai perceber que oferece mais proteção do que... O que está usando. Todo traje oferece alguma vantagem. É sempre uma escolha. Enfim, não vou mais te segurar. Vá para a cabana das Matriarcas, se quiser ver a Tirsa. Saberá quando a vir. Uma construção de madeira com uma multidão do lado de fora. Tirsa disse algo sobre enviados de outra tribo? É. Isso irrita a multidão. Carja é visitando nossa Terra Sagrada pela primeira vez em anos. Imagino que tomates vão voar, talvez pedras. Espero que lanças não. Em todo caso, fique atenta. Três filhos. Para que uma Nora vai querer três filhos? Que desperdício. Da hora essa roupinha. Eu nunca vou receber uma bênção de umião. As grandes Matriarcas me ouvem. Ali é o sombrio do cara. Tá bom. Quente igual incêndio. Vai de maquina. Jack, desce logo daí. Já basta estar bêbado. Por que você tem que ficar escalando as casas? Eu não devia subir. Pois essa história será contada para vocês com os cajas sanguinárias para nossas terras. Toda a vida veio da mãe de todos. Pessoas, máquinas e feras. Todos eram filhos dela. Todos viviam lado a lado no conforto de seu enlace. Mas alguns se tornaram insaciáveis. Mesmo aproveitando tudo que ela ofereceu, queriam mais. Esses eram os incrédulos. As máquinas os influenciaram. Prometendo servi-los. Prometendo um novo mundo. Melhor do que este que a mãe de todos ofereceu. Um mundo de metal. Disseram aos incrédulos que fariam todo o serviço para eles. Alimentar, dar abrigo. Dariam a eles uma vida fácil. De fartura. E então, os incrédulos partiram com as máquinas. Só os verdadeiros filhos. As mães e os pais dos Nora. Ficaram com a mãe de todos. No começo, as máquinas fizeram como prometido. Construíram cidades. Grandiosas e terríveis. Monumentos para os pecados deles. Mas elas não serviriam aos incrédulos por muito tempo. Um rei surgiu entre as máquinas. Uma máquina mais poderosa que todas as outras. O diabo metálico. E então, os incrédulos serviram a ele. Serviram as máquinas. Isso não foi o suficiente para o diabo metálico. Ele queria que todos o servissem. E tentou atrair os verdadeiros filhos da mãe de todos. Eles não quiseram ir. Reuniram-se na encosta da montanha para agarrar-se nela. E rezaram, mais devotos do que nunca. O diabo metálico rouxou mais alto que um trovão. Furioso, tentou confrontar a mãe de todos. No intuito de matá-la. Ela acabou com ele. Para sempre. Como sabem, pois o corpo inanimado dele ainda está lá. Congelado em desonra e na derrota. As máquinas enlouqueceram com a morte de seu rei e se tornaram selvagens como feras. Os incrédulos abandonaram suas cidades, forçados a perambular pelo mundo sem a ajuda das máquinas. Só nós ainda somos os verdadeiros filhos da mãe de todos. Construímos tudo isto com as mãos que ela nos deu. Máquinas devem ser caçadas. O metal usado como sucata, componentes. Mas nunca para ser adorado. E seguimos fiéis às leis dela, resolutos em nossas preces, não é? Pois os perigos não têm fim. E os incrédulos ainda invejavam nossa terra sagrada e acobiçam. Ano após ano, a raiva das máquinas aumenta. Buscando os jovens Nora que não se comportaram. O quê? Tem uma máquina aqui entre nós? Não, não. Estes olhos cansados se enganaram. Prestem atenção, pois esta história será contada por vocês quando eu partir. No começo, toda a vida veio da mãe de todos. Ele não duraria um minuto contra a vaga, não em uma luta de verdade. Todos eram filhos dela. Eloy, por aqui! Karst? O que está fazendo aqui? Cuidado! Finja que não me conhece. Eu não devia negociar com exilados lá fora, se lembra? Como pude esquecer. E que generoso você falar comigo agora. Não seja assim. Sabe bem que vou torcer por você na aprovação amanhã. Quero só ver a cara de algumas dessas pessoas quando vencer. E se precisar de algo de última hora, conta comigo. Então... Coração da mãe. Achei que preferi ser natureza. Bem, não posso beber sozinho o tempo todo, posso? Na verdade, me sinto sozinho de vez em quando. Pronto, eu admiti. Não pense mal de mim. Não vou guardar rancor. Se me der um desconto. Você está falando. Brincadeira, Karst. É bom ver você. Nada de sentimentalismo. Beleza. Vamos trocar. Troca, troca, troca. Acho que sistema de disparo. Não são ovo, você não é me encanto? Uma grande área de AP 1. Uhum. 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 Já tem. Uhum. Uhum. Ah, mas acho que não. Na verdade, na verdade... Ah, o que vem daí, tá doido? Acho que... Só se fosse pra vender uns bagulho de doido, assim. Tá, então eu posso vender tudo, né? Uhum. Lontagem de itens... Tá, isso aqui é tudo aquilo que eu posso vender de espólio com vagabundo. Entendi. Uhum. Montagem de itens e negociar comerciante. Perfeito. Uhum. 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 Vamos ver? Uhum. 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 Um beijo de dinheiro, temos convidados a receber. Por dois anos, estivemos em paz com os Karja! É hora de reatarmos laços de comércio com Meridiana. Estes enviados vieram até nós com um aceno de paz. Paz. O que é paz? Um anúncio de gratidão feito pelas mãos do Rei Sol a paz. Matam-lhe-escaro-se, cara! Ei, ei, não joguem fruta, Nora. Nora, fiéis, não joguem fruta. Sou Oceran, não carja. Então vou ser bem direto. O décimo terceiro Rei Sol era um Bunga assassino. Ele era... Um tirano e um monstro. Atacou minha tribo atrás de sacrifício, igual atacou vocês. Minha própria irmã foi levada. Eu odiava os carja. Mas o décimo terceiro Rei já morreu dois anos atrás. E quem o matou? O décimo quarto. Não porque ele desejava o poder, mas porque alguém tinha que pôr um fim nas atrocidades do pai dele. É! A mensagem que o pobre clérigo pretende ler são desculpas. Direto da boca do décimo quarto Rei. Então peço. Não podem lhe dar ouvidos. Muito obrigado. Um anúncio de gratidão. Escrito pelas mãos do Rei Sol, a parte. Décima quarta luminescência dos resplandorosos. Parece que está naquele... cara é... um visitante. Um desculpas de sair, profanando essa terra. É a deusa que deve julgar os carjas, não eu. Dispositivo desconhecido detectado? Como assim? Ele usa um foco. Igual assim. A deusa foi longe demais desta vez, convidando esses carjas. Você é a única outra pessoa que já viu usando um foco. Onde conseguiu o seu? O quê? Uma Nora? Usando um desses é impossível. Sua tribo teme os locais antigos. Os proíbe. Por que sou como os outros, Nora? Ora, acho que não é. Se você for explorar as ruínas do mundo metálico... O que houve? Desculpe-me. Um defeito. Olhei. Fazendo amizade com nativos, é isso? Eu... Eu já volto. Espera. Não. Não, depois falamos. Tenho que ir. Uou. Acho que a ressaca está pior do que pensava. Ei. Você tem o mesmo treco que o Olimpia na cabeça. Desde quando essas coisas entraram na moda? Ele se chama Olin? Quem é ele? E onde ele conseguiu um desses? Ah, ele é só um chupim com amigos muito importantes. Passa metade do tempo escavando artefatos e a outra, bebendo e jogando. Quanto ao treco, eu acho que escavou em algum lugar. É só uma joia estranha que ele põe na cara. Ah, sem ofensa. Fica ótimo em você. Quem mais você sabe sobre o Olin? Ele é tão interessante assim? Estou ficando com ciúmes. Bom, ele vasculha as terras por ruínas, escava coisas e vende para os nobres. Quando não sucateia, está sondando. É o tipo de habilidade que procura no cara que guia a sua expedição. Eu o conheço há alguns anos. É um companheiro leal, cuida da família, aguenta beber muito bem. Eu gosto dele, mas tirando isso, nada mais a dizer. Nunca vi armaduras como a sua antes. Você nunca viu o aço de vanguarda? Deixe-me apresentar. Com elos, proteção anti-impacto, forte para esganar um dente cerrado. Tem que ser. A vanguarda é a elite do Rei Sol. Destruidores de homens e de máquinas em um só. Pode até dar a uma guerreira nora como você mais trabalho do que aguenta. Como todo esse metal para te deixar lento? Eu duvido. É, difícil dizer. Do meu ponto de vista, parece estar de igual para igual. É, melhor eu seguir para a Benson. É. Olha, talvez eu não devesse dizer, mas é óbvio que você não pertence a esse fim de mundo. Digo, você é esperta, obviamente talentosa e... Bem, olhe para você. Ah, do que você está falando? Você já sabe. Se um dia visitar a Meridiana, me procure. Eu te apresento o lugar e umas pessoas. Seria uma vida nova se você quiser. Eu até te apresento para minha irmã. Ela conhece muito mais gente do que eu. Você não disse que ela foi capturada e morta pelo último Rei Sol? Ha! Capturada, sim. Morta, não. Precisa mais que alguns Carja para matar a Ursa. Ela escapou e agora é capitã de toda a vanguarda. É uma história e tanto. Talvez eu te conte qualquer hora com um drink. Enfim, eu tenho que ir para aquele lance da benção, então te vejo por aí. Será? Estão todos agindo como se aqueles malditos Carja fossem convidados de uma. É repugnante. Então é para a gente esquecer o que os Carja fizeram com a nossa tribo? Man... que eles bị caídas. Olha isso. Que a gente E aí está o pessoal Dude, que... de um anja acabam de uma. Oh! Eu vou ter ver most com tudo De todos, dê-me força. Você viu aqueles caras já passando por aqui? Que a mão de todos se esqueça deles e de todas as suas barbaridades. Você tá maior do que eu lembrava. Pois eu com certeza não irei. Muito bom. Tô testando. Tô testando. Tô testando. Eu ouvi dizer que ele vai pedir uma bênção de união se vencer. Mas não com a garota dele. Obrigado.